Olá a todos, eu estou de volta aqui com o Crash Bandicoot N7 Trilogy, esse aqui é o quarto vídeo do terceiro jogo, então é o quarto Warp Room. Por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, o canal e as séries e as playlists e tudo aí, dá uma força pro canal. E é isso aí, vamos lá. Uma coisa que eu não gosto é de assistir gente que demora pra começar logo o que pretende começar, né. Então assim, o quarto Warp Room é o Warp Room egípcio aqui, né, pelo que a gente tá vendo, tema egípcio. A gente tem duas fases egípcias aqui, uma é a Sphinxinator e a outra é a Tomb Wader. Aí ó, só que a Tomb Wader tem a gema azul. E a Sphinxinator tem duas gemas, uma delas na rota da gema azul, então a gente pode fazer a Tomb Wader primeiro pra pegar a gema e liberar a passagem da Sphinxinator. Fase 19, Future Friends, a gente não consegue pegar aqui nem a gema das caixas e nem a gema secreta. A rota da gema secreta, é... é, a rota secreta a gente só consegue liberar depois, com 20 relíquias. Fase 17 é a fase do aviãozinho, bye bye blimps, eu não gosto, mas pelo menos é uma fase rápida. E a fase 18, provavelmente é a fase que eu mais desgosto do jogo inteiro, que é a Tell No Tales. Muito bosta. Mas... Vamos começar então pela Tomb Wader. Aqui, a Tomb Wader tem rota da morte, então vamos não morrer. Olha o tamanho do bizurão, mano, o escaravilho. Olha o tamanho do bizurão, mano, o escaravilho. A rota da morte é bem no começo até, não é difícil chegar até ela sem morrer. Só que assim, primeiro é o bônus. Mentira, a rota da morte não é tão no começo não. É, ela é mais no meio. Mesmo assim, não é tão difícil chegar até ela sem morrer. Não é uma fase realmente difícil, é só você esperar a time das coisas, né, da água, subindo e descendo. Aqui, no bônus, o jogo marca os poderes que você tem que usar, né, ó. Pulo duplo e tornado, pra você passar pro outro lado. Você ativa essa caixa aqui de ferro, ele vai colocar esses litros e a TNT ali. E tem umas caixas que ficam aí embaixo, né, que foi as que eu já destruí. Se você não destruir antes de ativar o negócio, você vai ter que deixar as caixas serem destruídas na explosão. É, a câmera demorou um pouquinho pra eu voltar, hein, que eu vi. Quê? O quê? O quê? Cara, eu falei assim, não, né, mas não é muito difícil chegar até a roda da morte. Não é muito difícil, não, chegar sem morrer até lá. Mano, vai tomar no cu, jogo. O jogo tá me zoando, né, cara. Mano, vai se fuder, eu nunca vi isso, cara. Nunca vi isso, mano, nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Como pode, mano? Primeiro checkpoint, quer dizer, não, ainda sem checkpoint. É, é que eu tava tentando fazer essa movimentação aqui, ó. É que agora eu entendo por que eu morri, por que eu demorei mesmo. Eu parei um pouquinho, fui tentar usar a rasteira, né. Só que... Só que da outra vez não, mano. Eu fui na moral. Não, 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 não. Eu não entendo por que eu morri, por que da outra vez eu não enrolei não, hein. É, não é tão no começo, assim, a roda da morte. É, é que eu confundi com o bônus mesmo. Por que as duas plataformas são do mesmo ladinho, são plataformas do tamanho parecido, bem parecidas. O que eu me lembro, no Crash 3 original, tinha tipo um bugzinho nessa roda da morte, que em certas partes que você passava, a câmera... A câmera não, a música voltava pra ser a música da fase normal. Tudo que a gente tem aqui são apenas ativadores. Não, não caixas mesmo, a serem destruídas. Então, pegamos a gema, saímos da roda da morte, pra continuar a fase normal. E pegar as caixas normal. E pegar as caixas normal. A fase é tranquila, na verdade. Mas, mano, eu não vou superar aquilo que aconteceu. Não vou. Eu não confio mais nisso, mano. Eu iria. Normalmente eu iria. Mas eu não confio mais nisso. Ok. Ok, jogo. Não me esquecerei disso. Pra você ver como que é, mano. Tipo assim, você não pode falar que o bagulho é fácil, que é tranquilo, que é de boa. Que, mano, se realmente for, mano, alguma merda vai acontecer, cara. Não pode esquecer, mano. Não confie, não acredite. Segunda fase egípcia do vídeo. Vai ter a terceira ainda, hein. O jogo é malandro, né? Ele deixa caixas aqui pra trás. Aqui você pode usar o poder que você ganhou, né, mano? Pulo duplo com o tornado. Talvez o pulo duplo não seja necessário, mas com certeza o tornado é. Aqui temos checkpoint de ferro. Primeiro jogo que apareceu a caixa de checkpoint de ferro é o Crash 3. ou seja, um checkpoint, mas que não conta como caixa. Agora, ali temos um checkpoint normal. Só que eu vou deixar pra quebrar ele depois, porque a gente tem que voltar e pegar as caixas que ficaram desse lado. Opa. É legal que aqui é uma plataforma de bônus, né? Que? Que? Esse jogo tá de sacanagem. Nossa, eu morri, mano. Caralho, agora não deu tempo de pular. Caralho, que merda foi essa, mano? Caralho, que merda foi essa, mano? Caralho, que merda foi essa, mano? Ou seja, Senhor, eu morri de pular. Voltamos ao começo. Pronto, pegamos tudo aqui, ó. Caralho, que merda foi essa, mano? Tô com medo. Tô com medo, eu vou passar bem rápido, ó. Pronto. Nossa, legal, dá pra ver o chão lá, ó. Dá pra ver o fundo. Eu nunca reparei que dá pra ver o chão. Pô, então em cada fase vai acontecer uma coisa, é isso? Ó, que bom que aqui também não é de rota da morte, né? Aqui é só de... Aqui é de... Rota de gema, né? Plataforma de gema. No original, assim que você chegava aqui na gema, ó. As caixas já explodiam sozinhas. Isso é, se você tivesse ativado elas, né? Aqui, ó. Tem checkpoint de ferro também. Mas nesse caso, eu não vou pegar. Porque chegando no final da rota aqui, eu me mato pra voltar pra fase normal. Se eu pegasse esse checkpoint aqui, já era. Não tinha como voltar pra fase normal. Nossa. O quê? Cara, não dá. Que porra é essa, mano? Que que foi isso, mano? Não vou mentir, mano. Às vezes eu até penso em usar a câmera pra vocês verem a minha reação. É que... Não, tem coisa absurda, hein? Cara. Mas nesse vídeo, mano, até agora só aconteceu coisa que nunca tinha acontecido comigo antes. O negócio da câmera bugando. O negócio da... Da porta na Tomb Raider abaixando do nada. Mas isso aí, mano, é novidade. Aconteceu um bug bizarro também. Quando eu fiz uma live aí da Alpha do Crash 3, né, mano? Mas era a Alpha. Não era uma versão final. Não era remake, mano. Vai se fuder, mano. Que que foi isso? Ah, e agora não pulou, mano. Agora não foi bug, não. Quer ver eu morrer? Ah, não morri. Ó. Negócio absurdo, mano. Mas é isso. Se eu pegar o checkpoint aqui, eu não tenho como voltar mais pra fase normal. Então é por isso que eu não pego. Ah, é. O macaquinho me acertou o tiro aqui. Eu usei a barrigada pra parar no lugar e esperar a próxima porta. Mas o macaquinho me acertou o tiro ali. Ah, vamos nós de novo. Ah, vamos nós de novo. Caralho, não para de deslizar não, mano. Ah, não para. Nossa, mano. Olha isso. Por que que essa porta fechou tão rápido, mano? Por que que essa... Mano, as portas não fecham ao mesmo tempo? Por que que aquela dali fechou tão antes agora? Nossa, o jogo é pra me dar vida mesmo, mano. Porque, caralho, que que é isso aqui, mano? Olha a velocidade, mano, que ele pega do nada. Não, e ele começa a deslizar antes de levantar da barrigada, mano. Ah, não. Que jogo é absurdo, cara. Cara, pensei que essa porta ia me fechar, hein. Pronto. Nossa, que bom mesmo que não é a rota da morte, né, mano? Porque o bagulho tá absurdo aqui. É. Acontece. É pro jogo me dar vida mesmo, mano. Por que que tá acontecendo cada bizarrice? Ufa, eu cheguei no próximo checkpoint. Mano, aquele checkpoint lá tava amaldiçoado. Sai fora, tá louco, mano. Ah, a bume no sarcófago ali destrói uma caixa? Eu não lembrava disso, não. Olha essa câmera, mano. Por que que acertou a TNT, mano? Sai, mano. Porra, muito ruim, mano. Caralho. Vai se fuder, mano. Não quero mais esse bônus também. Perdi meu aquaco, perdi a vida. Vai se fuder, mano. Tudo errado. Eu não sei por que tem hora que ele dá a rasteira e ele trava na caixa. Tem hora que ele passa de boa. Tem hora que eu consigo girar. Tem hora que não. Mano. Aí, ó. Geralmente, você girar parado, igual eu fiz na Higetime, por exemplo, não destrói a TNT lá em cima. Aqui mesmo, mano. Naquele checkpoint que eu morri várias vezes, mano. Depois que eu subi a escada, antes da plataforma da gema azul, né, tinha as caixas ali com a TNT em cima. Eu podia destruir a TNT numa boa. Aqui eu não posso. Cara, tá bizarro. Tá, agora eu fui burro mesmo. Ô, caralho. Ó. Ha. Seis miras, né, mano? A múmia tava deslizando pro lado. Ficaria o medo dessa porta fechar em mim. Sai fora, mano. Tá louco. Tá maluco essa fase aí. Que porra é essa, cara? Bom, surpresinha adicional. Deixei pra fazer a terceira fase egípcia nesse vídeo também, porque a Warb Room é egípcia. Com a gema roxa que a gente pega na Higetime, a gente libera o caminho da TNT, que também é uma bifurcação, cara. Opa, é a fase 9. Opa, é a fase 9. O que o Dr. Cortex quer que eu te deixe de dar uma bifurcação? Bem, eu fiz algumas minhas invocações para as minhas mecânicas, desde o nosso último encontro. Então, volta! Eu vou me derrubar! Então, CrashBotCut. É... A gente se encontrou de novo. Eu fiz algumas mudanças... É... Nas minhas mecânicas, desde a última vez que a gente se viu. O Koukou e o Dr. Cortex querem que eu te ensine uma lição, né? É... Então... Para trás! Ou vai ser deletado. Ih, caralho! Joguei uma vida fora ali. Desse lado aqui não tem como fazer? Tem. Da hora, hein? É porque você só tem como pegar com a bazuca. Vamos lá, hein? Tomb Time. Nem fiz o bônus dela naquela hora, porque a gente não ia pegar tudo mesmo. Hum... É metade do vídeo em fases egípcias, mano. Existe um, tipo um glitch aqui. Não, não é um glitch não, na verdade. É tipo um easter egg, vai. Você deixa o macaquinho ficar atacando essas pedrinhas até ele parar de tacar. Até acabar. Parou. Aí você... Ih, ué. Não parou não? Caralho. Caralho, esse jogo tá de sacanagem. Agora parou. Parou, hein. Agora parou, mano. Aí você vai lá, destrói ele e vira um anjinho, ó. Parece BTD6. BTD6, os macaquinhos dourados lá, o avatar solar. É isso, mano. Vai embora. Isso aí é um dos troféus do Crash 3 pra você platinar ele. Ué, o que que ele saiu da caixa? Provavelmente foi o último troféu que eu peguei do Crash 3 pra platinar ele. Lá na época que o jogo lançou, né? Que eu me lembre... Foi o último troféu que eu peguei aqui pra platinar os três. Platinar o último. Tchau. 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 Mano, tenho medo dessas portas agora mano, não to falando, fiquei com trauma. Olha lá mano, porque que o giro não destruiu essa caixa mano, bateu na caixa assim cara. Ah, não acredito. Porra mano, eu apertei para ele virar e usar rasteira, mas o comando sai lento quando você está em gelo ou esse óleo escorregadio aí, sei lá que porra é essa. Para quem não sabe essa merda aí, esse óleo escorregadio funciona exatamente igual ao gelo. Quando eu estava na cold charge crash no 2, eu comentei que as mecânicas aqui de gelo são meio estranhas mesmo. Ah, não chegou. E aí 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 Ih, não chegou, tinha que usar a rasteira Caralho, o inimigo respawnou com o checkpoint? Isso aí eu não sabia que funcionava assim não, hein Não, não tinha que usar a rasteira Bom, é isso aí, pegamos tudo Hora de sair dessas fases egípcias porque, mano, foi meia hora de vídeo só em fase egípcia E cada fase aconteceu uma coisa bizarra Aqui foi o macaco fingindo que ia parar de atirar, mas não parou Ah, Tomb Wader, a porta maligna E, ó, a Tomb Time dispensa comentários Quer dizer, a Sphinx Nature dispensa comentários É melhor você ir lá ver, mano, se não viu direito, veja de novo Ó, agora sim, pegamos a gema da rota secreta E pegamos a gema da... das caixas Porque tinha caixa na rota secreta Vamos pra uma fase boa agora? Eu gosto das fases do tema egípcio aqui, mas, mano, isso foi absurdo Agora vamos pra uma fase que é... Assim, eu espero que não aconteça nada bizarro também, né, mano Fase do futuro Future Friends Foi o que eu falei no começo do 3 Provavelmente o tema mais marcante Melhor tema do 3 Acontece que a gente não tem como pegar todas as caixas aqui também Então nem faz sentido eu estar... é... destruindo as caixas aqui É só por costume, mas a gente não tem como pegar tudo agora Então não vou nem entrar no bônus dessa fase Legal, olha a puta fumaça que o Crash faz de correr assim Ainda mais bugado na plataforma, dando esses pulinhos bizarros aí Não, 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 não Vou dar uma ruxada nessa fase aqui Porque, mano, meia hora de vídeo só na fase egípcio Eu perdi muito tempo com bug bizarrice Ó, vamos lá Opa A TNT tava nesse quadradinho aqui, ó Tá vendo o piso ali, ó, o chão Tava nesse quadradinho aqui, exatamente onde eu tô Vamos ver onde isso joga, gente, ó Olha isso, ele joga a gente aqui assim, ó Essa plataforma de giro tornado aí, ó Ela te faz girar menos do que no original O seu giro acaba antes Eu nem entendi por que eles fizeram isso não, mano Como eu falei, eu não ia pegar o bônus Então eu já passei dele ali E pode ficar pra trás, não liga Melhor você vir aqui e fazer o seu giro tornado Sem gema, sem caixas Sem gema secreta e sem gema das caixas, é isso Por que... Caralho Por que que agora ele não fez a dancinha? Agora, tipo assim, eu não apertei triângulo, não Agora ele nem começou a fazer a dancinha Puta que pariu, mano Esse vídeo aqui tá cabuloso, hein Aí, ó, avião bugadão Caralho, eu não entendo isso Isso deve ser coisa da versão de PC, mano Ou tem alguma coisa errada aqui no arquivo que eu baixei, né Porque quando eu joguei no console Não tava assim, não, mano Detalhe, você pode fazer bye bye blimp com o Crash O Crash pode fazer madmobbers com o Cuco, né Porque aqui são duas fases de avião Falta uma caixa Deve estar atrás aqui Ah, tá Tá atrás Isso aí, muito bem, mano Agora só falta até o Nolteus Ô fase chata do caralho O foda é que assim Passei mó tempo Nas fases egípcias Só que agora já... Só que as... Três últimas fases do vídeo aqui São bem rápidas Future Friends não tem como pegar tudo Então não adianta demorar nela Ah, bye bye blimp Eu falei, eu não gosto muito Mas é uma fase bem rápida, pelo menos Agora, até o Nolteus é uma fase chata E não é tão rápida assim Se você me perguntar A fase que eu mais gosto dessas de Jet Ski É a Ski Crazy A Ski Crazy Mesmo não gostando dessas fases de Jet Ski A Ski Crazy eu acho legal Eu acho que é porque ela é uma fase bem bonita E um pouco diferente Sabe Além de que te dá Sensação aí De que você avançou bem no jogo já E você tá chegando longe aí É isso Eu sempre peguei bem com a Ski Crazy Eu sei que a Hot Coco também é uma fase bonita Meio pôr do sol já Mas a Ski Crazy é mais do pôr do sol ainda Tipo assim É o sol mais baixo O céu mais vermelho Mas até o Nolteus não Ela é uma fase sem graça Mais sem graça do que a Making Waves Ela é uma fase chata Ela é um pouco maior Ela é um pouco maior Nossa mano Tudo nela é ruim Olha o final dela Logo ali ó Será que você poderia só Dar um pulo aí pela maré E chegar ali? Essas vidas aí ó A gente vai voltar pra pegar Você tem que fazer isso aqui Tipo Drift mano Começar a virar antes né Porque é como se derrapasse aqui Sai 69 vidas 01 Poxa que número exato Pronto Pronto Vocês entenderam o que eu fiz? Ó Tem uma abertura aqui Que é maior ó É por isso que você consegue passar Só que é parede invisível No mar aqui ó Você não consegue passar pra cá E viajar a fase não Parede invisível Ó Segura pra cima Pra ele cair aqui pra baixo Pra ela Se você segurar pra trás Ela faz um backflip Grande coisa não é mesmo? E ó o que eu falei cara Tudo quanto é amig do jogo é lab assistente Da corrente ali é lab assistente Do barco aqui é lab assistente Das espadas lá Nas fases medievais É lab assistente As fases medievais né Tudo mano Todo tema do jogo Praticamente tem um lab assistente Um ou mais né Tá aí Swap room foi maravilhoso cara Que experiência única E incrível Toda vez Mano Toda vez cara Que eu venho jogar Crash Seja em vídeo Seja em live Acontece alguma coisa nova Cara é sempre Mano É impressionante Mano Não sei como que pode Mano Como que acontece É um chefe também Que é só com a coco Então Não precisava ser trocado Aqui pro Crash Então Você quer ir Com alguns rounds Quando isso É over Nós vamos ver Quem é obsoleto Então Você quer ir Alguns rounds Algumas rodadas Quando isso tiver acabado A gente vai ver Quem está obsoleto Essa luta aqui É da hora Só que ela ficou mais fácil Do que já era No original É só você segurar O botão de tiro Desviar um pouco Dos ataques dele Mirar aqui E olha Ela é bonita A música é do caralho Só que você quase Não conseguiu ouvir A música no original Aqui Eles aumentaram um pouquinho Ficou um pouco melhor Só que você tem Uma coisa que eu acho Estranha aqui É a sensação De poder Os tiros Que você acerta nele Parece que não dão Efeito No original Eles piscam Essas partes Que você está dando dano Nele Elas piscam Você sabe que você está Acertando tiro Agora Aqui Nesse jogo É meio bostinho O efeito De De dano A não ser quando você destrói Beleza Quando você destrói É legal Mas Quando você Quando você Está acertando tiro É meio bosta Mas a luta é da hora A música é da hora O cenário A gente parece que está aqui na lua Ou num asteroide Vem da terra Vem da terra lá No fundo Agora Estranho é o que vem agora A nave dele Ganha outro formato A nossa também Mas esse formato Crescendo É meio estranhaço Para caralho Agora Agora a gente vai Para o I Travou Como assim Mano Que bom Que eu pensei Rápido Hora que voltou Aqui a luta Eu estava Não consegui me mexer Mano O controle estava Travado Aí eu peguei O meu mouse E cliquei Na tela do jogo E pronto Mano Era porque Não estava selecionada A janela Mano O Windows Sendo Windows A janela Deselecionou Sozinha Cara Eu falei Que a luta é fácil Mas eu estou tomando Dano de trouxa Aqui Mano Eu tenho que parar De tomar dano Porque está ficando feio É não Assim Beleza Que a parte do controle Aí não foi de trouxa Foi vacilo Aí do Não sei se é do jogo Ou é do Windows Puta que pariu Mano Só coisa bizarra Nesse vídeo Bem fácil Pegamos Aqui ó Bazuca de fruta Para Atirar Fruta No alvo Segura O botão L2 Para levantar A arma Mire com os botões Direcionais E apete Bolinha Ou R1 Para disparar Você pode Continuar Atirando Aqui Se você quiser A nave Tem o formato Da cara De um tigre É legal Porque é o puro Ali ajudando Gente Mas assim É meio estranho O formato Que cresce Ali Os tirinhos Variados E com E com Os poderzinhos Marotos Ali Bem que podia ter Um joguinho Especializado Nisso Seria legal Se fosse um jogo Só disso Né mano Agora Tô num jogo De plataforma Pra jogar Plataforma Não pra jogar Essas fases Aqui assim Coisa que o Crash 4 Fez muito bem É isso né mano É só plataforma E todas as fases Do 4 são boas Caralho cara Esse vídeo Foi uma aventura Gigante É engraçado Como a história Repete Seu Enfim Enfim O engine Há falado Para te Defear O que? Por isso Nós temos Defei Oh Minha Pena Eu não Estou sentindo Mesmo Nesses dias Então O fim É em Veio Arte Outros 5 Crystals E De novo Você Vai Falar Meu Plano Ou Você Pô De novo De novo Lá mano Legal que saiu O crash Do portal Que era Da Coco O Cortex Falou assim Engraçado Como as coisas Se repetem Mais uma vez O engine Falhou em te derrotar Agora Aí o Uka Uka Entra e fala assim É por isso Que a gente deve Destruir você Aí o Cortex Fala assim Minha cabeça Está doendo Eu não estou me sentindo Muito bem Esses dias Mais uma vez Você vai coletar Os cristais Vai chegar até mim E desfile os meus plenos Ou será que não É isso aí Enquanto eu falava O Crash fez a dancinha Marota dele E é isso mesmo Crash Esse vídeo aqui Mereceu Cara Isso aqui vai ficar Marcado Histórico Que vídeo bom Não Calma aí Calma aí É Quero ver se tem Interação com o cenário Aqui ó Ah Aqui tem Na placa ali Ali tem também Ah Legal Tem alguma interação Com o cenário Mas parece Que é só Calma aí Que eu estou achando Uma coisa estranha Parece que eu ouço Um Efeito de som Quando eu bato ali É Ou é do tornado Não Acho que é só do tornado Mesmo Ah Que bosta Então tá Mano Esse vídeo foi maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Porque eu adorei Deixa o like no vídeo Por favor Porque isso foi do caralho Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Compartilha as playlists As séries Dá uma força aí Mano O próximo vídeo É o vídeo do Quinto Warp 1 Eu não imaginava Que esse aqui Seria tão maravilhoso Eu espero que o próximo Seja também E é isso Então Vou parar por aqui Valeu por quem assistiu Deixa o like aí Eu já falei na verdade É isso aí Falou então Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau